Música Jesus, que a todos todos, olhar as crianças do nosso Brasil, crianças felizes. Toda criança no mundo deve ser bem protegida, contra os rigores do tempo, contra os rigores da vida. Criança tem que ter nome, criança tem que ter lar, ter saúde e não ter fome. Ter segurança e estudar. Não é questão de querer, nem questão de concordar. Os direitos da criança, todos têm que respeitar. Têm direito à atenção, direito de não ter medos, direito a livros e a pão, direito de ter brinquedos. Mas também, criança tem o direito de sorrir, correr à beira-mar, ter lápis de colorir, ver uma estrela cadente, ver filme que tem a robô. Ganhar um lindo presente, ouvir histórias do avô. Descer num escorregador, fazer bolhas de sabão, sorvete se faz calor. Brincar de adivinhação, porango com chantilly, ver mágico de cartão. O canto do bem te vir, bola, 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 bola. Lamber fundo na panela, se tratada com afeição. Será alegre em cagarela, pode também dizer não. Carrinhos, jogos, bonecas, montar um jogo de armar. Amarelinhas, petecas e uma corda de pular. Um passeio de canoa, pão, um amusado de mel. Ficar um tempinho à toa, contar estrelas no céu. Ficar lendo revistinhas, um amigo inteligente. Climpa na ponta da linha, um bom de um cachorro feite. Festejar o aniversário com bolo, bala e balão. Brincar com muitos amigos, dar pulos no colchão. Livros com muitas figuras, fazer uma viagem de trem. Um pouquinho de aventura, alguém para que me rendem. Festinha de São João, com fogueira e bombinha. Com pé de moleque e rojão. Com quadrilha e bandeira. Andar debaixo de chuva, ouvir música e dançar. Ver carreira de saúva, sentir o cheiro do mar. Pisar descalço no barro, comer frutas no pomar. Ver casa de João de Barro, noite de muito luar. Ter tempo para fazer nada. Ter que inventer os cabelos. Ficar no tempo calada. Falar pelos cotoveus. E quando a noite chegar, um bom banho, bem quentinho. Sensação de bem-estar. De preferência, um colinho. Uma caminha bem macia. Uma canção de ninar. Um ouvir uma bela história. Então, dormir e sonhar. Embora eu não seja raiva, eu decreto neste país que toda, toda criança tem o direito de ser feliz. Criança feliz, feliz a cantar, alegre em balar, seu show infantil. Oh meu bom Jesus, e a todos com luz, olhar as crianças do nosso Brasil. E a todos com luz, olhar as crianças do nosso Brasil.